Diz-me o que queres, onde queres, comigo quando quiseres eu dou Baby só dizer Sei bem o que queres, ao fazeres o sinal que é de nós dois Baby só dizer Olhas para mim, no meio da multidão, pensas só para mim e sabes que eu sei Pode parecer que não, estamos sozinhos, e quando acontecer ninguém vai perceber Baby só dizer Baby só dizer Yeah, yeah, yeah Baby só dizer Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Você tem mais De isso que eu buscaba Eu vou falar Se te quedas callada Eu vou falar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Baby, só dizer Yeah, yeah, yeah Em qualquer lugar Em qualquer lugar Basta tu dizeres o que queres fazer Em qualquer lugar E quando acontecer ninguém vai perceber Baby, só dizer Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Baby, só dizer Yeah, yeah, yeah Baby, só dizer Yeah, yeah, yeah Baby, só dizer Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Baby, something's dead Yeah, yeah, yeah